Quer uma ideia de petisco bem fácil de fazer? Abra uma fatia de presunto e de queijo e envolva numa rodelinha de palmito. Corte em três ou quatro partes e finque uma azeitona e um tomatinho num palito de servir. Junte com esse rolinho que você preparou, entre eles coloca uma folhinha de manjericão pra dar esse charme. E é só servir, você pode servir assim ou junto com um molhinho.